Um de seus novos projetos será a construção de um shopping na Estação Intermodal Vilarinho, a maior da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu vou muito ao shopping, principalmente para ir ao cinema. Passear, olhar vitrine. Poder escolher um produto melhor, num ambiente mais tranquilo. Olhar alguma roupa, alguma vitrine. Geralmente, ir para fazer compras de coisas pessoais, roupas, sapatos. A BR Malls visa conquistar os moradores da área de influência e os usuários da estação de metrô. E juntos, somam 4 milhões de consumidores. O shopping no metrô, acho que é uma ótima ideia. O transporte, o comércio, o lazer, bem próximos. Para a gente fugir desse trânsito hoje, que está cada dia pior. Seria ideal, acho que ia atender a necessidade de muita gente. Você aproveita que você já está lá no metrô e vai às compras. O shopping da Estação Vilarinho trará as facilidades de um centro de consumo e serviços em uma estação intermodal. Um shopping tem que ter uma variedade de produtos, um bom atendimento. Conforto. Variedade de lojas. Uma boa praça de alimentação, cinema. Com acesso facilitado, uma arquitetura funcional e um mix que valoriza a conveniência, este shopping irá oferecer um novo conceito de consumo, desenvolvido sob medida para atender a demanda local. Tantas vantagens em um só lugar e com a marca BR Malls. Um privilégio da Estação Vilarinho. Um privilégio para muitos. Um privilégio da Estação Vilarinho. Um privilégio da Estação Vilarinho. Tchau.